Festas e Eventos TV é um oferecimento de Estúdio A, sempre com você para curtir a vida. Alguns lugares são especiais, tanto pelo ambiente aconchegante, quanto pela gastronomia requintada. O Trattoria Zaferano é um desses locais que uma vez que a gente frequenta, sempre fica com vontade de voltar. A gastronomia elaborada do Zaferano Trattoria nos leva a experiências memoráveis, com uma culinária impecável. O prazer de ser bem atendido e degustar sabores inesquecíveis é acompanhado de um ambiente com uma decoração rústica e requintada. Zaferano Trattoria é uma opção para quem procura viver intensamente melhores momentos. De terça a sábado, o Zaferano funciona a partir das 19h e aos domingos é servido almoço a partir das 11h30. Internato, eu quero agradecer a sua visita e lembrar que você pode baixar o aplicativo do Festas e Eventos TV. Ok? Até mais! Festas e Eventos TV Todo mundo vê!